Feira de artesanato com produtos recicláveis, desfile com roupas feitas de material reaproveitado. Essas são algumas das atrações do Festival Lixo e Cidadania, realizado no Centro Mineiro de Referência em Resíduos. O evento teve a presença do presidente Lula, que entregou carrinhos elétricos que vão auxiliar no trabalho dos catadores. Todos eles foram desenvolvidos pela Itaipu Binacional. Dentro da programação do evento, debate e reflexão sobre o trabalho ambiental, que pode ser feito com o reaproveitamento de resíduos. Para o Estado se deu conta da importância de manter a cidade ecologicamente habitável e apoiar as organizações e fazê-las que tenham seus lugares de reciclagem, possam fazer seus negócios. 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos é o tema do evento. As discussões de modo amplo, crítico e construtivo da temática Lixo e Cidadania contribuem para pensar a preservação ambiental. Nós temos que olhar o lixo com uma visão diferente e é para isso que esse centro foi criado. E a instalação aqui, a realização aqui do Festival Lixo e Cidadania comprova a importância desse centro e, sobretudo, dá uma vitalidade muito grande à sua existência como espaço para o debate dessa questão tão importante da civilização moderna. E aí